Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na China acompanhando a produção do tão esperado RNB vermelho da Vivências. Além de a gente acompanhar o processo cognitivo e todos os testes de validação de qualidade, quando termina a produção, a gente faz uma inspeção de saída desse material para garantir realmente que não há defeito, que a gente vai ter um alto padrão de qualidade aí para vocês. A MEI é responsável pelo processo de inspeção dos nossos produtos aqui na China. Aqui um pouquinho dos testes, como é feita as validações para garantir ganho e figura de ruído. Espero aí que tenham gostado. Em breve isso aí já vai estar disponível no mercado aí para vocês, meus amigos. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.